Música E manhã bem cedinha ela está, depois de fazer sua oração E manhã bem cedinha ela está, depois de fazer sua oração Vai a feira levando a testinha de pombas na mão E manhã bem cedinha ela está, depois de fazer sua oração E manhã bem cedinha ela está, depois de fazer sua oração Vai a feira levando a testinha de pombas na mão E manhã bem cedinha ela está, depois de fazer sua oração Me sinto bem, me sinto bem, sempre que vejo a morena faceira Quando ela vem, quando ela vem, carregadinha de coisas da feira Me sinto bem, me sinto bem, sempre que vejo a morena faceira Quando ela vem, quando ela vem, carregadinha de coisas da feira Música Me fiz o bem, me fiz o bem Sempre que vejo a morena parceira Quando ela vem, quando ela vem Carregadinha de coisas na feira De manhã bem cedinha ela está Depois de fazer o oração De manhã bem cedinha ela está Depois de fazer o oração Ai, a feira levando a cebinha de contas na mão Não, parceira ela vai, ela canta, 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 canta Música 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 Música